No céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, chegaram a meio da conclusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim valeu Dois namorados olhando o céu Chegaram a mesma confusão Mesmo que a terra não passe da próxima guerra Mesmo assim valeu Valeu encharcar esse planeta de suor Valeu esquecer as coisas que eu já sei de qual Valeu encarar essa vida Que podia ser melhor Valeu 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 Não sei porque mas eu vejo em tudo quanto é lugar Valeu